O Fábio se acolhe até o intervalo e depois vamos ver se está ou não para controlar. Vamos até ali de pé, com chocolate, com chocolate, com mais calmes e tranquilos. Os jogadores vão ver. As jogadoras. Ali dê eles. O testa do Fábio Espini. Oh, oh, oh! Aqui dá apertar, quando faz a dor, né? Obrigado.